Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O dedão escutou do furabolo, que falou do pai de todos, escutou do minguinho e do minguinho, né? Se faltar um dedo aqui no meio, a cadeia de transmissão caiu. Então tudo que vem pra cá, desconsidera. Ou um deles aqui, faltou. Ele escutou uma coisa e fala outra, então o radice é fraco também. Ou pode ser que um fala uma coisa e o outro contradiz, ao mesmo tempo. Por exemplo, um fala assim, olha. O homem fez o sermão da sexta-feira em pé. E o outro falou, não, mas eu estava presente e ele foi sentado. Tem como juntar o assunto? Tem como juntar. Um narrou aquilo que viu, o outro narrou também o que viu. Então às vezes os radices, eles não são contraditórios. Pode ser que cada narrador relatou, transmitiu aquilo que viu e escutou. E tem pessoas que escutam 80% da notícia. Tem pessoas que escutam 100%. E escutam pessoas que escutam 10%. Se você vê uma pessoa, olha. Eu entrei na mesquita sexta-feira agora. Entrei na mesquita... Sexta-feira agora. Entrei na mesquita pra fazer o sermão, botei uma capa marrom. Uma pessoa vai dizer, olha. Eu chego, Rodrigo, fez o sermão tal. O outro. E um vai falar, olha. Ele usou capa marrom. Tudo isso é considerado o quê? Hadith. Todas as pessoas que estavam presentes e transmitiram, falaram aquilo que eles viram, assistiram e escutaram. Tudo isso se chama, assim, árabe, Hadith. Tá ok? Agora a pessoa disse, chego, mas eu não sei. Como é que eu vou saber se o Hadith é verdadeiro ou não? Tá? Pergunta. Tu não sabe perguntar? Pergunta. Vou te explicar agora. Eu vou falar deles também. Primeiro, pra saber se o Hadith é verdadeiro, eu tô com um exemplo aqui chamado Sahih al-Bukhari. Tá ok? Como é que eu vou saber se o Hadith é verdadeiro ou não? Ah, mas os sábios, como é que eles sabem que é Hadith verdadeiro? Como é que eu vou confiar no Bukhari? Primeiro, vamos falar um pouquinho do Bukhari? Cade o livro. Tá aqui, ó. O imã al-Bukhari, al-Mahmatullah al-Alehi, o nome dele era Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ele nasceu no ano 194 da Rígida e morreu no ano 256 da Rígida. Ele nasceu em Bukhara, onde os bequistão, o truquimnistão, aquelas religiões, e escreveu vários livros e juntou o Bukhari. Ele morreu com quase 80 anos e juntou os ditos do profeta. Se você ver bem pequenininho aqui, tem uma cadeia de transmissão. Aqui não dá pra ver que essa letra é pequena, mas vai dizer o seguinte, ó. O Bukhari vai dizer assim, ó. Disse Bukhari, ó. Bukhari disse, Me relatou Abdullah ibn Muhammad, al-Ansari. Que disse, Me relatou, Meu pai. Que disse, Relatou, Que escutou, Sumama. Que escutou, Anas. Que o profeta de Deus disse tal coisa, tá? Esse é um Hadith. Vai ter que ter uma cadeia de transmissão. Como é que eu vou saber se o Hadith é verdadeiro ou não, Sheik? Como é que eu vou pesquisar? Peraí. Conheça os livros. Tá? Se estiver com o Bukhari, É tudo verdadeiro. Como é que eu vou saber? Peraí. O Bukhari, ele narrou sete mil, No livro dele tem sete mil, Quinhentos e sessenta e três Hadith. Sete mil, Quinhentos e sessenta e três Hadith. Tá? Todos com cadeia de transmissão. Todas as histórias ele menciona. Porém, Esse Hadith, Quase a maioria é repetido. A metade é repetido. Tira. Tirando os repetidos, Sobra três mil, Oitocentos e noventa e seis. Tá aqui no Bukhari. Sai do Bukhari. Ah, Sheik, Mas como é que eu vou saber aqui? Quem me garante esse Abdullah ibn Hamid? Ah. Vem os sábios. Depois o Bukhari. O Bukhari sabe quem é. Ele menciona no livro quem é Sheik. Tem um sábio, Que ele nasceu no século oito, Chamado Ibn Hadil Asqalani. Esse aqui, Esse livro aqui, Que ele é um livro de letras pequenas, Mas na verdade ele tem três volumes, Mas tá digitado, De forma pequena, Pra caber num volume só. Esse chábole é chamado Ibn Hajar. Ele fez um resumo, De outro livro dele. Tá aqui, ó. Ó. Tem um livro aqui chamado, Tahrzib At-Tahrzib. O resumo do resumo. O resumo do resumo. Por quê? Tem um, Esse aqui é o resumo do resumo. É um livro de quatro volumes, E nesse livro, Tá o nome de todos, Todos. Incrível. Tá o nome de todos, Os narradores, E em todas as cadeias de transmissão de radice. TV Islâmica Brasil.